Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial, aliás, o primeiro de 2020. E muita coisa para comentar, Anise. Cheio de assunto. Olha, toda sexta-feira a gente se reúne aqui no Papo Genial, o Felipe Villegas vem aqui ou então algum outro analista da casa para falar sobre o que movimentou o mercado na semana e dar um pouquinho da projeção para a semana que vem. Para quem não conhece, todo mundo conhece daqui do canal, mas para quem não conhece, esse é Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Então vamos lá, porque hoje tem muito assunto. Felipe, o mercado internacional mexeu. Enfim, Trump e a China assinaram aquele acordo que o mercado ficou satisfeito. Isso, ficou satisfeito. Foi um acordo um pouquinho aquém do que os investidores esperavam, mas saiu. Esse é o mais importante, a primeira fase do acordo foi concluída. Isso acabou mexendo um pouquinho, não digo o que mexeu, Denise, mas manteve o investidor animado. Esse ânimo que persiste desde o final do ano passado, por conta da expectativa desse acordo. Então isso acabou favorecendo para que as ações se mantivessem ali nos seus highs, nos seus preços mais elevados aí na história. Agora estamos na expectativa de que a segunda fase do acordo aconteça. E vamos ver, por enquanto eles já deram ali o passo inicial, vamos ver. Não que seja um acordo ideal, porque as tarifas que foram impostas, elas não serão retiradas. O que acontece? A primeira fase do acordo é, não acontecerão novas tarifas, a imposição de novas tarifas, até as eleições lá nos Estados Unidos. Então já é um sinal de alívio, mas não é tudo. A gente sabe que para a economia voltar a crescer da maneira que o mercado espera, seria bom aí que as tarifas que foram impostas no ano passado fossem retiradas. E saiu o PIB da China? Saiu o PIB da China hoje, número positivo, reforçou aquela ideia de que... A ideia não, na verdade, tirou aquele medo, aquele fantasma que o investidor tinha sobre uma possível desaceleração da economia chinesa. Foi um número positivo, foi um número forte e isso acabou reforçando a ideia de que a economia global deu uma estabilizada. houve uma leve recessão, uma diminuição das atividades no segundo semestre do ano passado, não sabia até onde isso poderia parar, mas a princípio, tanto na Europa quanto agora na China, as coisas se estabilizaram, então isso é ótimo, mantém o bom humor do investidor. Acho que a principal mensagem é, olhando lá para fora principalmente, Denise, a gente sabe que as ações estão esticadas, subiu muito, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Mas como não tem notícia negativa, as coisas só surgem coisas boas, então isso pode manter ainda os ativos ou mais de lado, mas sempre com viés mais positivo. Felipe, agora, em compensação, saíram números aqui da economia brasileira que não agradaram. É, assim, veio um pouco aquém do esperado, tá? Mostraram que a economia brasileira está evoluindo, quando a gente olha para os dados de produção industrial, para os dados de vendas no varejo, mas, digamos assim, foi uma surpresa negativa, tá? O mercado achava que ia ser melhor, mas mesmo assim não tira todo o brilho e toda a expectativa de crescimento. Porém, o que aconteceu, Denise? Como os dados vieram um pouco mais fracos do que o mercado esperava, acabou surgindo o efeito sobre uma expectativa de que a Selic pode cair novamente mais rápido do que o mercado acreditava, ou seja, aumentar as apostas de um corte mais rápido. E, então, por conta disso, a gente acabou tendo o efeito no câmbio, né? O dólar se valorizou bem essa semana, atingiu ali a região dos R$4,20, porque o Brasil já não é mais um país tão interessante para o gringo investir em taxa de juros, em títulos de renda fixa, então acaba acontecendo esse fluxo de saídas. Vamos falar um pouquinho das empresas mesmo? Tem um monte de notícia em torno de frigoríficos. Exato. O setor de frigoríficos está bem agitado, Denise. Queria comentar sobre a Marfrig. A Marfrig, que recentemente, no mês de dezembro, ela passou por uma movimentação de baixa, muito pressionada pela expectativa de saída do BNDES. O BNDES está vendendo um monte de ação aí de empresas, a gente vai comentar mais. Mas ele fez esse movimento em dezembro, né? Em dezembro do ano passado. Só que a gente sabe, né? A gente vem comentando aqui, o cenário ainda segue muito otimista para o setor de frigoríficos. A gente acredita que ainda os efeitos da peste suína, peste aviária, que devastou populações de rebanhos, ainda devam refletir nos resultados dessas companhias. Então, para quem inclusive nos acompanha aqui, as melhores ações para 2020, a gente treina no setor de frigoríficos, a gente acredita que vai ser destaque aí esse ano. É, para quem pegou a história no meio do que aconteceu, é porque dizem morrer banho lá fora. Isso. E a gente aqui exportou mais, né? Exatamente. Com a China aumentando a sua demanda, o Brasil é um dos maiores exportadores. Isso acabou favorecendo... Isso favoreceu e deve ainda favorecer os frigoríficos brasileiros. Então, Marfrig, que caiu no mês de dezembro por conta dessa expectativa de saída do BNDES, abriu oportunidade. E essa semana, inclusive, ela anunciou que teve duas plantas, que ela tem no Uruguai, que ela produz lá no Uruguai, carne. Elas foram autorizadas para fazer exportação para a Arábia Saudita. Então, foi algo positivo. Aproveitando o gancho, né? A gente tem a Minerva BIF3, é o código dela, né? É engraçado, né? BIF3, ela anunciou que vai fazer um follow-on, ou seja, uma nova captação de recursos, mostrando que o setor está aquecido. Então, elas estão captando recursos para investir na sua própria operação, melhorar o seu perfil de dívida. E, para finalizar, falar sobre o JBS, o BNDES saiu no mês passado de Marfrig, de uma boa parte das ações que o DET tinha, e pretendia sair do JBS esse mês, uma boa parte. Só que teve um embrólio lá, alguns problemas burocráticos internos, e essa oferta foi postergada para, a princípio, acontecer em fevereiro. E é muita coisa. É bastante coisa, tá? Uma oferta grande, e por conta dessa oferta, a JBS está meio que na contramão dos frigoríficos. Enquanto eles estão subindo, ela está paradinha ali, muito por conta disso, mas eu acredito que, saindo dessa oferta, as ações da JBS podem deslanchar. E a BNDES também, saindo de Petrobras? De Petrobras, foi já anunciado agora no mês de janeiro, expectativa de que essa oferta seja concluída no mês de fevereiro. Por conta disso, muita gente está vendo Enalta, PetroRio, que são empresas pares da Petrobras, o mesmo setor, voando, e Petrobras está parada. Por quê? Expectativa de saída do BNDES. E a Petrobras querendo sair do post-BR. Exatamente, foi uma movimentação que aconteceu no ano passado, a Petrobras vendeu parte das suas ações do post-BR, e isso, entre aspas, privatizou a companhia, foi algo muito bem visto pelo mercado, e ela sinalizou que agora pretende se desfazer, ela tem ainda 37% de ações do post-BR, algo em torno hoje de 14 bilhões de reais, é uma oferta grande, quer sair, no curto prazo, isso deixa as ações do post-BR pressionada, BRDT3, mas a gente acredita que, numa visão de médio e longo prazo, é construtivo, dá maior liberdade para a companhia, ela pode melhorar aí a sua performance e a sua gestão. E semana que vem, vai ter tantos assuntos assim? Não, sim, bastante. Mas se pensar primeiro, o programa do ano, estava formulado ali. Isso que a gente nem falou das tensões no Oriente Médio, né, também que já fez com que 2020 começasse agitado, mas já foi resolvido. Enfim, para a semana que vem, Denis, tem feriado nos Estados Unidos, na segunda-feira, então fique atento, pode ser que o número de negociações fique menor aqui. Na sexta-feira começa um feriadão chinês, eu vi lá no calendário, tá assim, festa da primavera, mas não sei se é o ano novo chinês, me desculpe se eu estou passando uma informação errada, mas é um feriadão... Ele vai descansar e... Dura uma semana, então por conta disso a gente fica sem dados da organização de China, tá? E na sexta-feira a gente tem dados de atividade industrial nos Estados Unidos, na Europa, voltando um pouquinho, quinta-feira, decisão de política monetária na Europa. Acabou. Tudo isso, só tudo isso. Um monte de coisa. Felipe, super obrigada, viu? E a você de casa também, muito obrigada pela sua companhia. Quem ainda não é cliente genial, aqui na descrição tem o link para você abrir a sua conta. Se você também não é inscrito no canal, faça isso agora, clique no sininho para receber as notificações e deixe seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.